Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o oferecimento da NetBed, patrocinadora do Fortaleza e também do Bora Leão, o melhor site de apostas pra você fazer a sua fezinha. Tem um link na descrição. Também quero pedir tua curtida, teu like e teu joinha pra fortalecer o trabalho. Quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito. E quero pedir pra você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! O Santos aí pela frente quase que chegou matematicamente a ficar totalmente livre, né? Faltou um golzinho ali se o Bruno Belo faz o gol de pênalti. Então é hora de confirmar isso dentro de casa e diante da torcida? Com certeza, né? O adversário é muito difícil que é o Santos, né? A gente tá vendo aí que o Santos tá muito bem, tá fazendo grandes jogos. É um time muito qualificado, né? Tá brigando lá em cima. Então acho que isso é um grande jogo. Acho que o apoio do nosso torcedor vai ser fundamental. E é a nossa chance, né? Dentro de casa, né? Temos mais dois jogos. Acho que agora o próximo vai ser importantíssimo pra gente liquidar, né? E fazer esses 46 pontos. Se o Tinga fosse atacante, seria o Tinga gol? É, eu acho que sim, né? O momento tá sendo bom, né? E ainda mais o Vida do Fortaleza, que é o mais importante. Ô, Tinga, desde o seu gol aqui no jogo daqui do Castelão, não entrevistei você e queria saber o que falaram que o Ayrton Paulista roubou o gol do Osvaldo e agora você roubou o gol do Ayrton Paulista. Como é que tá o clima entre vocês aí nessa roubadeira da Nave? Ah, tá sendo bom o Fortaleza, né? A gente tá, ainda mais que tá valendo os gols, né? Se não é roubado, literalmente, né? Mas a gente tá muito bem, tá muito tranquilo. O Ayrton é um parceirão e viu que ele podia ter perdido o gol. Então ele falou aí, eu também senti que ele podia ter perdido o gol ali. Eu fui lá, né? Pra liquidar e fazer o gol, né? E o momento tá sendo bom e espero que continue, né? Ainda mais com as vitórias, né? Que é o mais importante. Contra o Santos, quem vai se titular na lateral direita? Boa pergunta, né? Deixar pro Rogério lá, que é ele que vai escolher, né? E quem estiver no de campo pode ter certeza que vai dar conta do recado. Como é saber essa dia você e o Gabriel Dias, né? Acho que nesse quesito lateral direita o torcedor não pode reclamar, né? Porque sempre o Senna tem feito o rodízio e sempre os dois indo muito bem. É, e o melhor, né? Tá ajudando o Fortaleza e as coisas estão acontecendo. Então isso que é o mais importante, né? Então tá dando certo, né? Esse revezamento e a gente tá muito tranquilo, muito feliz. A gente é muito parceiro um do outro, sabe que um precisa do outro e quando um não joga sempre tá dando força. Então nesse jogo eu consegui entrar e jogar junto com ele. Ele é um cara muito, gente, boa, parceirão e ajuda muito, tem muita qualidade. Então tá sendo bom pra mim, pra ele e a gente pro Fortaleza também. Você já é um duco de quê? Tiga e Gabriel? Ah, acho o sertanejo, né? Gosta do sertanejo? Ah, ele gosta. Ele tem aqueles vídeos lá que ele já fez já no Paraná, né? Ah, é? É, ele que cansa, né? Não tiga não. Não, é, só fica só na segunda volta. O que significa esse momento? Fortaleza chegar faltando quatro jogos. Vai, não vou cravar aqui a permanência porque tem 0,0,30% de chance. É quase simbólico só esse risco, mas existe ainda. Mas chegar faltando quatro jogos com esse conforto, digamos assim. A gente lutou, né? A gente batalhou, a gente sofreu bastante. Teve jogos que a gente podia ter, né? Teve um pouco mais de facilidade. A gente perdeu jogos principalmente dentro de casa. A gente vacilou e teve jogos que a gente lutou, se entregou e conseguiu um ponto, uma vitória fora de casa principalmente. Então, acho que está valendo muito esse esforço todo e eu quero liquidar o mais rápido possível, né? Tem quatro jogos, mas a gente vai tentar ao máximo fazer de tudo para conseguir esses três pontos já contra o Santos. Ao mesmo tempo que garante a permanência, praticamente garante também uma vaga sul-americana, que já está quase lá em 96%. É, então a gente pensa mais na permanência, né? A gente sabe que é uma coisa leva a outra, né? A gente vencendo, a gente saindo da... não sendo rebaixado, né? Matematicamente, eu acho que com certeza pega sul-americano. Mas a gente tem que lutar, se entregar. Faltam quatro jogos, então faltam muitos jogos, faltam pontos ação muito, ainda falta muito. Então, a gente tem que lutar, se entregar o máximo para conseguir o máximo de pontos possíveis. Você falou em intervalos de jogos, o time se entregou, alguns topou pontos importantes. Nesses jogos, destacaria aquele contra o Santos, no 3x3, para você, um dos jogos mais importantes, mais emblemáticos do Fortaleza nesse Brasileirão? Com certeza, né? Aquele jogo ali já estava dando, né? Com uma derrota e ainda assim, uma goleada, né? A gente sabia que ia ser muito difícil e no intervalo ali foi bem complicado, né? A gente conversou depois, né? No vestiário, achou que ia tomar mais, né? Mas a gente ficou mais tranquilo, manteve a calma e a gente conseguiu fazer um segundo tempo maravilhoso, né? E aí, com o segundo ponto importantíssimo, né? Que vai ser esse ponto aí que pode, né? Dar uma permanência ao nosso americano, né? Mas é pé no chão que a gente precisa, né? Ganhar esses três pontos aí, que vai ser fundamentais para nós. Tem gente que fala assim no futebol, a defesa é o melhor ataque. Eu estava olhando alguns números e jogadores ali do sistema defensivo costumam marcar aqui no Fortaleza. Tipo, o Quinteiro já marcou no Brasileirão, Paulão já marcou, o Tinha já marcou quatro vezes, Bruno Médio já marcou, o Gabriel já marcou, o Carlinho já marcou, o Jacques marcou, o Juninho. Enfim, isso é importante. É quase 30% dos gols feitos pelo Fortaleza no Brasileirão foram marcados pela galera lá de trás. Isso é o trabalho, né? Ainda mais que o pessoal lá de trás, a gente faz mais gol na bola parada, né? Que a gente vai lá para o gol, né? Mas a gente está sempre tentando ajudar, né? A gente trabalha tanto na bola parada, que é um dos fundamentos que está sendo fundamentais no futebol, né? Que está decidindo no último minuto ou no começo do jogo. Então a gente está treinando muito e isso está sendo fundamental. E espero que a gente consiga fazer mais gols, né? Os defensores, né? Para a gente conseguir as vitórias. Contra o Santos tem gol do Tinha? Espero que sim. Tinha duas perguntas rapidinho. Primeiro, queria que você falasse a torcida. A expectativa, claro, é de um jogo contra o Santos. Você está sendo filmado pelo São Paulo ali. O que você acha disso? Parecido, hein? É, eu acho que... É o Julinho Camargo. Sacanagem. Não, mas ainda bem que é fechado hoje, né? Então ele já não vai nem assistir, né? É só entrevista, né? É, eu acho que... E a primeira pergunta... Da torcida. A torcida é fundamental, né? Esse campeonato todo foi... Encheu o estádio. Uma das maiores médios públicos do Nordeste. E está chegando perto do Corinthians, já passando. Então acho que a torcida vai encher o estádio, com certeza. Quinta-feira vai estar muito lindo, muito bonito. E a gente vai correr e vai se esforçar por eles, né? Porque eles fazem uma festa tão bonita e é o mínimo que a gente pode fazer. Se entregar para conseguir a vitória. E rapidamente, sobre essa questão de punição, que não só do Fortaleza, mas também é o Ceará, por causa do Clássico, já é assunto em vocês aí? Já preocupa de alguma forma uma possível perda de mão de campo ainda esse ano? Não, então, fiquei sabendo agora há pouco. Eu acho que não, né? Eu acho que a direção vai comunicar a gente, vai ver o que pode fazer, né? A gente fica um pouco triste, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que a gente não merece isso, porque não foi a gente que fez, né? Espero que não aconteça mais isso, né? Porque é ficar feio, ainda mais para o futebol nordestino, né? Porque logo num clássico acontecer isso. Mas pensar agora no Santos, no Castelão cheio, aproveitar o torcedor, né? Vim, apoiar, que vai ser fundamental, né? Porque a gente vai se esforçar, vai lutar, mas a gente precisa do torcedor para nos ajudar para a gente conseguir essa vitória. Perfeito, beleza. Beleza.